Olá pessoal, sou Marcia Dias, professora de Educação Física e hoje vou trazer para vocês um convidado super especial, que é mestre em capoeiro e professor de Educação Física na Escola Municipal Lauro de Oliveira Lima da Sétima Cria. Ele vai trazer para a gente um pouquinho da cultura africana através da prática do maculelê. Então, vamos aprender? É com você, Ronaldo! Meu nome é Ronaldo. Vou falar para vocês sobre maculelê. Estou aqui com o Felipe, que vai me ajudar nisso. O Felipe é aluno da rede e é meu filho. Como a gente mora junto, a gente não está usando máscara. Mas é muito importante que vocês, ao sair de casa, usem a máscara para se proteger, porque a gente ainda está numa pandemia. Há muitos e muitos anos, aqui no Brasil não existia negros. Só tinham os índios. Os negros foram trazidos para cá pelos portugueses, que iam até o continente africano e trouxeram esses africanos para cá para fazer um trabalho escravo, ou seja, um trabalho onde não se ganhava nada. Um trabalho obrigado. Com essa chegada dos negros aqui, eles encontraram os índios. E os africanos trouxeram muito da sua cultura e os índios também tinham muito da sua cultura. Com isso, eles criaram uma dança chamada maculelê, que é uma dança afro-indígena, porque tem características africanas e características dos índios. O maculelê é usado com duas madeiras, que se chamam de grimas. Existem várias vendas sobre o maculelê. E uma delas diz que uma certa tribo, um dos integrantes da tribo, tinha uma doença de pele. Ninguém falava com ele, ninguém conversava com ele, não podia fazer nada junto com os guerreiros. Uma certa vez, os guerreiros foram caçar e, nesse meio tempo, uma outra tribo invadiu essa tribo. E o maculelê, com duas madeiras, defendeu a tribo e expulsou os invasões. Quando os guerreiros voltaram, todos ficaram muito felizes e o pagé conseguiu curar o maculelê das suas feridas. E ele passou a ser aceito dentro da tribo. Vou mostrar para vocês agora algumas variações do maculelê. A gente vai trabalhar sempre com quatro tempos. Vamos contar sempre. Um, dois, três, quatro. No tempo quarto, a gente vai bater uma madeira na outra. Que nome é grima. A gente vai bater uma madeira na outra no quarto tempo. Então, vamos fazer primeiro a movimentação básica. A gente vai botar uma perna atrás. Vai contar um, dois, três, quatro. E voltou atrás. A gente vai dar uma passada e no quarto tempo bater. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, essa é a movimentação básica que vai estar presente em todas as outras variações do maculelê. Agora, a gente vai fazer a variação que se chama no chão. Agora, a gente vai fazer uma meditação chamada giro. A gente vai na frente e bateu. Girou. Vai para trás. Bateu. Girou. Fale e volta atrás. Prepara. Um, dois, três. Bateu. Girou. Girou. Voltou atrás. Girou. Foi. 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 Voltou atrás. Girou. Voltou atrás. Agora, vamos fazer a variação de giro de lado. Então, prepara. Um, dois, três. Bateu. Giro. Bateu. Giro. Bateu. Giro. Bateu. Giro. Bateu. Atrás. Então, agora, vamos fazer todas as variações juntas. Prepara. Agora, um, dois, três. Um. No chão. No chão. Na frente. Girou. Girou. Na frente. Giro de lado. Atrás. Muito bem. Agora, a gente vai fazer essa movimentação toda com o ritmo, com o som. E um de frente para o outro. Maculele é do tempo de outrora. Maculele é do tempo de outrora. Bate, 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 grima, quero debater agora. Maculele é do tempo de outrora. No chão. No chão. Bate, grima, tem o tempo de outrora. Paraật. Não tem o tempo de outrora. Não tem o tempo de outrora. Não tem o tempo de outrora. ivere do tempo de outrora. Não tem o tempo de outrora. Maculele é do tempo de outrora. Vem de dançar guerreira. Pega, grima, condOL. Cor no chão. Bate, 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 grima, quero debater agora. Maculele é do tempo de outrora. Maculêê, o seu rio de notora Minha dança bonita, meu senhor, minha senhora Maculêê, o seu rio de notora Maculêê, o seu rio de notora Começou comigo estranho e veio preso de amor Maculêê, o seu rio de notora Maculêê, o seu rio de notora Vem de dançar, querida, pega gringa e pode chorar Maculêê, o seu rio de notora 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 Começou lá em mal, está meu rio de notora Maculêê, o seu 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 rio de notora Como vocês viram, para a gente fazer a dança do Mato Lerê, a gente precisou de música. E agora a gente vai tocar um pouquinho o ritmo do Mato Lerê nos Atabaques, que é esse instrumento, que é um instrumento de origem afro-brasileira e que o nome dele vem do árabe Al Tabaque, que quer dizer Prato. Então vamos começar a tocar o Mato Lerê. E tem algumas músicas que se cantam no Mato Lerê. Vamos cantar uma musiquinha, vamos se escutar. Mato Lerê nos Atabaques Mato Lerê nos Atabaques Olá, eu sou o professor Igor Siqueira, educador musical na Escola Municipal Professor Augusto José Machado. Esse ritmo que eu acabei de tocar, ele se chama Congo de Ouro. É um ritmo bastante usado para a dança do maculelê. Na dança do maculelê, a gente vai ter três tambores, que são os tambores principais da banda. Um tambor de som grave, chamado Rum, que vai fazer a nossa base. Um tambor de som médio, que se chama Rumpe, que ele vai fazer a base junto com o outro, só que com mais pequenas variações. E tem o Lé, que é o tambor mais agudo e vai ficar improvisando em cima do nosso ritmo. Para ficar fácil, a gente vai aprender apenas o ritmo do Rum, que é o tambor mais grave e é o que vai servir para fazer a marcação do nosso maculelê. Então, para ajudar, eu vou colocar algumas palavras ritmadas para a gente entender bem esse ritmo. As palavras são um pão, chá, chá, bolo, chá. Um pão, chá, chá, bolo, chá. A palavra chá vai ser um som agudo. E as palavras um, pão e bolo vão ser sons graves. No nosso tambor, que eu estou improvisando com uma lata, a gente vai fazer da seguinte forma. O som agudo, a gente vai bater no meio do tambor. E o som grave, a gente vai bater na lateral do tambor. E o ritmo vai ficar assim. Um pão, chá, chá, bolo, chá. Olha de pertinho aí na minha mão, para vocês verem como é fácil. A gente vai poder também escolher outros objetos, prestando atenção no som grave e som agudo, para a gente repetir o mesmo ritmo. Lembrando, é o ritmo chamado Congo de Ouro, que é muito usado para a dança do maculelê. Os outros objetos que eu escolhi foram dois copos. Um copo pequeno, para fazer o som agudo, e um copo grande, para fazer o som grave. O ritmo não vai mudar. Para ajudar, eu vou pegar uma colher de pau para marcar junto com os meus copos, que vai ficar a mesma coisa. Um pão, chá, chá, bolo, chá. Acelerando. É simples, não é? E esse ritmo, ele é bastante parecido com o ritmo que a gente está acostumado a ouvir. Alguém sabe que ritmo é esse? Mais uma vez, eu vou repetir o som no meu tambor improvisado, nessa lata, que é o som do tambor grave do maculelê, que é chamado de rum. Eu vou fazer novamente. Então, já procura algum objeto na casa de vocês, para fazer junto comigo. Vamos lá? Um pão, chá, chá, bolo, chá. Um pão, chá, chá, bolo, chá. Um pão, chá, chá, bolo, chá. E aí, pessoal? Gostaram do maculelê? Super interessante, né? Então, existe uma lei que a gente tem que cumprir, onde a gente tem que passar para vocês, alunos, questões da cultura africana e da cultura indígena do nosso país. Então, através desse tipo de atividade na educação física, a gente está fazendo cumprir essa lei e engrandecendo a nossa cultura brasileira. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Sou eu, 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 sou eu Se inscreva no canal.